Esta é a segunda parte desse encontro. Discutiremos aqui as perspectivas teóricas do desenvolvimento humano. Esse segundo momento tem dois objetivos. Entender para que servem as teorias e quais são as duas questões teóricas básicas relacionadas ao desenvolvimento. Quais são as perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento humano e as teorias representativas relacionadas a cada uma delas. Teoria é o conjunto de conceitos ou enunciados logicamente relacionados que procuram explicar ou descrever o desenvolvimento e predizer que tipos de comportamento poderiam ocorrer sob certas condições. Essas teorias são modos de organizar os dados de pesquisa e as fontes de hipóteses relacionadas ao desenvolvimento. São dinâmicas, estão sempre abertas à mudança com o resultado de novas descobertas ou novas pesquisas. E as teorias do desenvolvimento, elas vieram para responder algumas questões básicas sobre isso. A primeira delas é saber se as pessoas são ativas ou reativas em seu próprio desenvolvimento. Uma outra questão é entender se o desenvolvimento é contínuo ou se ele ocorre em estágio. E se pergunta se a influência sobre o desenvolvimento é maior da hereditariedade ou do meio ambiente. A gente falou na primeira parte desses tipos de influência sobre o desenvolvimento. Então, quem tem maior influência é também um questionamento, é respondido pelas teorias. Na primeira, o questionamento seria saber se o desenvolvimento é ativo ou reativo. Existem precursores desses modelos. Esses modelos, o primeiro é John Locke, um filósofo inglês. Ele é precursor do modelo mecanicista. Ele diz que uma criança é uma tábua rasa ou lousa em branco, onde a sociedade se inscreve. No modelo mecanicista, as pessoas são como máquinas que reagem a estímulos ambientais. E relata também que a máquina é a soma de suas partes. E que para entendê-la, podemos desmontá-la em seus menores componentes e depois montá-la novamente. Mas essas máquinas, elas não funcionam sozinhas. Elas reagem automaticamente a forças ou a entrada de dados. Se soubermos suficiente sobre como a máquina humana é montada e conhecermos as forças que agem sobre ela, nós podemos prever o que uma pessoa fará. Um exemplo é pesquisadores que defendem esse modelo ao tentar explicar jovens universitários que bebem em excesso, eles procuram identificar influências ambientais como a propaganda, andar com outros colegas que bebem em excesso também. Um outro modelo tem como precursor Jean Jacques Rousseau, filósofo francês. Ele relata que as crianças nascem como bons salvagens, que se desenvolvem de acordo com suas próprias tendências naturais positivas, se estas não forem corrompidas por uma sociedade repressiva. Nesse modelo organístico, se entende as pessoas como organismos ativos em crescimento, que põem em marcha seu próprio desenvolvimento. Então, são as pessoas que iniciam os eventos e não apenas reagem ao ambiente. As influências ambientais não causam desenvolvimento, segundo eles, embora possam acelerá-lo ou desacelerá-lo. No exemplo dos jovens que bebem bastante, segundo esse modelo, são eles que escolhem participar de eventos e beber em demasia. Porém, ambas as visões são simplistas. Na realidade, o que se aceita hoje é que as crianças possuem seus próprios impulsos e necessidades internas que influenciam o desenvolvimento, mas também são animais sociais que não podem atingir um desenvolvimento ideal de forma isolada. A outra questão é se o desenvolvimento é contínuo ou estágio. O modelo mecanicista, ele defende o desenvolvimento contínuo, onde o desenvolvimento é sempre governado pelos mesmos processos, permitindo a predição de comportamentos posteriores a partir dos anteriores. Defendem também que as mudanças no desenvolvimento, elas são quantitativas. A gente fez um relato da definição disso na primeira parte, né? Então, aquelas mudanças, por exemplo, como o peso, a estatura, o número de palavras que a criança fala, são exemplos de mudanças quantitativas. O modelo organismo, que ele defende que o desenvolvimento ocorre em estágios. Esses estágios, eles são distintos, como os degraus de uma escada. Cada estágio, as pessoas lidam com diferentes tipos de problemas e desenvolvem diferentes tipos de habilidade. E esses estágios, eles fundamentam-se nos estágios anteriores e preparam o caminho para o seguinte. Relaciona a esse modelo as mudanças qualitativas, que a gente viu também no primeiro encontro. Porém, nós sabemos que as bases biológicas do comportamento, são tipos específicos de comportamento, demonstram continuidade ou falta de continuidade, e que processos estão envolvidos em cada um deles, que se aceita atualmente. Também se questiona a questão da hereditariedade e da influência do ambiente. O que se prediz hoje é a bidirecionalidade. O que é isso? As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. Para a gente se aprofundar um pouco nessas questões, essas questões são baseadas em teorias que a gente vê a seguir. As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. As pessoas mudam o seu mundo ao mesmo tempo em que eles as transformam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.